O Anderson Rafael Nogueira chegou na companhia de advogados. Imediatamente o vigilante entrou nesta sala para prestar depoimento. A arma usada por ele para deferir os tiros, um revólver calibre .38, foi apresentado. Assim também como os cinco projéteis deflagrados. Quem também esteve nesta segunda-feira na delegacia de homicídios para registrar o boletim de ocorrência foi a mãe da vítima. Questionada sobre as informações dando conta de que Igor Valle dos Santos integrava uma facção criminosa aqui da capital maranhense, ela revelou não ter conhecimento. Mesmo que me doa, se ele tiver feito alguma coisa que eu não acredito, mas eu quero ver a verdade. Eu nunca tive conhecimento e inclusive estou entregando para Deus, que só Deus é que pode saber. A camisa utilizada pelo jovem na noite do crime já está em poder da polícia. Nela é possível perfeitamente observar a marca da bala na altura do peito esquerdo. As imagens do circuito de vídeo monitoramento da Universidade Federal do Maranhão foram entregues à polícia. Elas vão ser encaminhadas ao ICRI e vão ser periciadas. E isso tudo vai fazer parte da investigação. Como a delegacia de homicídios tomou a frente da investigação, certamente aí nessas próximas semanas a gente já deve ter o laudo já concluído.